Hoje é dia internacional de Star Wars e com certeza não tem um jeito melhor para comemorar esse dia incrível do que com o lançamento de uma série mostrando a ascensão do império pela visão dos clones e ainda criada, escrita e produzida pelo próprio Dave Filoni, responsável pelas melhores produções envolvendo Star Wars nos últimos tempos. Já adianto para você, jovem padawan, que o vídeo de hoje está muito incrível, então não saia daí para você ver muitas informações legais sobre Star Wars The Bad Batch. Então sem mais enrolação, roda a vinheta! Fala galera, beleza? Eu sou o John Delves e qualquer produção de Star Wars para mim é muito especial, até aquelas que são extremamente ruins. Pois é, os fãs dessa saga maravilhosa passaram por momentos sombrios, mas agora as coisas estão mais organizadas ou pelo menos parecem que estão. Lá na casa do nosso querido Mickey, finalmente nós podemos ver que a Disney, através da Lucasfilm, agora tem um planejamento de produção e o mais importante, as pessoas que estão comandando essas produções novas são pessoas que entendem o universo Star Wars e que tem feito um bom trabalho até agora. Inclusive com essa nova série animada que foi liberada hoje mesmo no Disney Plus, Star Wars The Bad Batch, chegou com um episódio bem grande, com 1 hora e 25 minutos de duração. Acredito que em comemoração ao dia 4 de maio, mostrando o melhor da ação e novos personagens com muito potencial. Mas com toda essa maravilha ainda faltou uma coisa, o seu like galera! Deixa o like e se inscreva no canal porque são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop e do mundo gamer também. Para tudo aí galera, porque eu sei que você viu isso tudo aí e ainda não deixou o like né? Então se liga nesse holograma aqui. Fala galera, beleza, eu vim de uma galáxia não tão distante, mas de um outro planeta, onde eu sei que você aí gosta de muita cultura pop e muitos vídeos relacionados ao mundo gamer. Então deixa o like e se inscreva nesse canal, só tem conteúdo incrível todos os dias, tá? Então eu garanto que você aí vai curtir. Valeu pessoal, que a força esteja com vocês. Você viu né? Se inscreva aí galera, me ajuda a chegar aos 800 inscritos, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos desse canal, beleza? Tendo dito, bora voltar logo pro vídeo de hoje, bora falar de Bad Batch, bora! Essa nova animação não podia ter um nome melhor. Star Wars The Bad Batch teria uma tradução próxima a Safra Ruim, o que traz muito bem toda a trama envolvendo os personagens apresentados nesse primeiro episódio. A história consiste basicamente no final das guerras clônicas, onde o senador Palpatine acaba de iniciar a Ordem 66, com o objetivo de exterminar todos os Jedi existentes através dos próprios clones, que sempre estavam ali próximos, ajudando no campo de batalha. Porém, na história de Star Wars, onde isso é mostrado, não foi revelado, pelo menos não até onde eu me lembre, tá galera? Porque os clones, que eram amigos dos Mestres Jedi, na maioria das vezes, tiveram tamanha frieza para abrir fogo em seus próprios aliados. Coisa que é muito bem explicado e um pouco mais aprofundado em Star Wars The Bad Batch. Uma vez que acompanhamos a história de cinco clones, vindo de uma safra ruim, que não obedecem a Ordem 66, exatamente porque os seus defeitos impedem de que a programação usada para que todos apenas obedeçam as ordens, acaba não funcionando com esses cinco clones que são bem malucos. Talvez o melhor dessa série até agora tenha sido a relação entre esse grupo de clones chamados de Força 99, que em todos os momentos de ação realizam feitos muito incríveis e, por fim, divertidos. E casam muito bem com esse estilo de animação. Outra coisa que eu tenho gostado muito de acompanhar nas novas produções de Star Wars é que há um novo jeito de como a Força em si, e até mesmo os próprios Jedi, é que eles existem no universo, mas o foco vai para outras histórias. Essa franquia tem um lore muito amplo, com muitas possibilidades. E ainda que eu seja maluco pelas cenas de luta com sabres de luz, eu gosto muito dessa abordagem, onde tem um foco principal na história um pouco diferente, mas a Força e os Jedi estão sempre ali ao redor da história, também sendo construídos e apresentados de uma maneira bem legal. E em particular, nessa série, The Bad Batch, traz um dos personagens principais do Star Wars Rebels, logo no início do episódio. Cara, eu achei muito interessante esse episódio, todas as coisas que mostraram ali, foram muito bem feitas, a animação está muito bem feita. Tem alguns momentos no close ali do Hunter, que é o principal, cara, que são sensacionais. E diversas cenas ali com os Jedi que são mostrados no começo da Order 66, tem detalhes muito bonitos e que, cara, eu gostei demais. Tudo nessa série é muito ótimo, muito fluido, a história parece ser muito boa. E esse episódio primeiro aqui, esse primeiro episódio de 1h25, passou voando, cara. Eu gosto muito de Star Wars e esse episódio foi maravilhoso, apresentando personagens novos, apresentando conceitos que não foram explicados, pelo menos até onde eu me lembro, não foram explicados alguns conceitos ali que aconteceram nessa série. Mas, cara, eu gostei muito de assistir e vamos esperar os próximos episódios pra ver como essa série vai se desenrolar. Agora eu quero saber a sua opinião e, claro, deixa o like, se inscreva aqui, antes de dar a opinião pra aí a gente trocar uma ideia numa boa, tá ligado? Eu desejo aí pra você um ótimo 4 de maio, bora assistir muito Star Wars hoje. Se você não conhece a série, eu recomendo que você assista. E, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, que a força esteja com você. Valeu, pessoal! Fui!